Você é burro assim mesmo ou tá de sacanagem? Podbaster, o podcast do Baster. Podbaster, vamos lá, podcast do Baster. Então, pessoal, essa novidade aqui precisa de vocês, já veio aí um monte, né? E botar aí pergunta, comentário, contar uma história, o que vocês quiserem aí. Tá à disposição e eu vou tentar falar aqui no Podbaster e tentar ver, né? Não parece, mas é ao vivo, né? Eu só vou ler a pergunta na hora, então, ou o comentário e responder. É ao vivo, quem sabe faz ao vivo. Então, vamos começar aqui. Vai ficar relacionado aí, marcado no seu comentário, qual é o episódio correspondente que eu falei daquele comentário. Então, vocês vão poder ver aí e vão ser notificados de que foi comentado aí naquele episódio e tal. Então, vamos desligar isso pra não ficar fazendo barulho aqui, né? E vamos lá. Primeiro aqui, o número 1 aí do Podbaster, o RPF2004. Falando em vale tudo, o que você acha do esporte, luta, vale tudo? Então, são duas coisas diferentes, né? Vamos analisar o esporte em si, eu acho fantástico. Eu acho, tem uma admiração enorme pelos atletas, uma coisa dificílima. Outro dia eu vi no Netflix, não sei se foi Netflix, onde foi o documentário sobre a Honda. Então, são pessoas, assim, é um exemplo, né? A persistência, a garra, a capacidade de disciplina, de aprendizado. Então, são atletas que eu admiro muito. As lutas, os programas, eu já gostei lá atrás, quando era mais desorganizado. Tinha o Tank Abbott, tinha aquele Grace que ganhava de todo mundo. Três lutas no mesmo dia e lutava 80 quilos com 200 quilos. Eu achava mais interessante. E agora é muito cheio de regrinha e muita historinha. Ficou, assim, eu me desinteressei. Mas vamos separar. Isso não diminui em nada a profunda admiração que eu tenho pelos atletas. E, olha, para chegar dentro de um octagon daquele, não é fácil, não. É muita luta e muito treino. Quanto... Cadê meu celular? Eu tenho que marcar o tempo aqui. Você pode testar muito grande? Você não aguenta nada muito grande, mas hoje em dia, para falar a verdade. Então, o próximo aqui. R. Leiria. Fala sobre a transição da carreira de médico para o site. Você já era removido quando parou de clinicar? Quanto tempo manteve as duas atividades? Parou a medicina quando o site já pagava a desfesa, etc? Então, foi uma transição, né? Primeiro, eu já me interessava muito e, de certa forma, trabalhava com o mercado antes de fazer medicina. A Bolsa do Rio quebrou, todo mundo foi para São Paulo. Eu não quis ir, não tenho nada contra São Paulo, mas não quis ir. E não tinha internet na época. Eu fui fazer educação física, fui fazer medicina. Depois, a internet veio, rombrou, que aí eu comecei a me meter nisso de novo. E foi crescendo até que eu me enchi de ficar ligado com corretora, rombrou, esses troços. Mas fiz graças. E fiz a Baixa.com. Peguei no front page, eu mesmo sozinho. Fui lá e fiz. Era um troço pré-histórico, né? Mas a gente estava lá todo dia respondendo as pessoas e tentando melhorar. E isso eu acho que é o grande marca que fez a gente chegar onde chegou. Tentar ajudar as pessoas num senso de comunidade. E com isso, a gente foi crescendo e continua até hoje crescendo e mudando. Bom, quando a Baixa.com começou a crescer e atrapalhar a minha vida de médico, eu parei de trabalhar em hospital inicialmente, porque medicina não é brincadeira. Ainda fiquei um tempo no consultório. Depois, no consultório, eu passei a trabalhar só com saúde, emagrecimento, parar de fumar e tal. Até que eu acabei largando. Então, foi progressivo. Eu me preparei. É como deve ser feita as coisas, né? Você vai se preparando para a mudança. Van Basten, grande artilheiro da seleção da Holanda. Jogador fenomenal. Qual o selo do site que você mais gosta? Então, olhando aqui, porque basta a gente ir lá e olhar os selos, né? Se ele é aí uma brincadeira da Baixa.com, que você pode colocar uma imagem, tipo um meme, né? Nas mensagens e os usuários podem botar os selos dele. Você pode ver quais que é a comunidade mais gosta, quais que você mais gosta e tal. Os que eu mais gosto são Ajuda Eu, Pô, o Guia para a Paz, né? Ouvir sem escutar, ver sem enxergar, falar sem dizer nada. E o selo Dane-se, né? Whatever you care, Dane-se. Esses são, basicamente, os que eu mais gosto. Cabeça, ele postou sardinha de linhagem. É legal postar uma coisa assim, não precisa ser pergunta, só postar por postar, né? E é isso mesmo, a gente tem aqui uma série de linhagens de sardinha. Volto e meio, falo sardinha da última instância do sardinho. E tem uma série de linhagens, mas é importante não esquecer que, de certa forma, nós todos somos sardinha, né? E quando você esquece isso, é que o ferro vem. Como dizia o predador, aí o ferro vem. Bundinha na parede. A Minnie... A Minnie tem postado coisas muito legais. E é legal que, assim, está aumentando a quantidade de mulheres no site. Não só aumentando, como estão postando mais. Porque senão a gente fica capenga, né? Então, é um esforço que a gente tem feito para trazer aí a inteligência das mulheres para o site. E ela bota aqui uma mensagem, que eu não preciso nem ver as outras. Já sei que é a melhor mensagem do podcast. Como superar o medo de errar quando iniciar um projeto novo? Não tanto o medo do julgamento alheio, de não gostarem, mas o medo de se sentir uma farsa e de falar algo e depois perceber que a ideia transmitida prejudicou a vida da pessoa. Por exemplo, indicação para coisa, no seu caso, ensinava sobre opções e agora esse tema está proibido no site. Tenho muito receio de prejudicar pessoas com coisas que hoje penso que é importante para ela. No meu caso, sou formado em Direito, estudei resolução de conflitos e gostei de ensinar mais sobre isso para as pessoas. Mas, às vezes, me sinto farsa e tenho esse medo de perceber no Uruf, o Uruf, que prejudiquei elas. Obrigado, Uruf. Tem algumas palavras aqui no site que são invertidas, Futuro é uma delas, mas eu já costumei a falar Uruf. A gente está criando aí um novo linguajar. Essa mensagem é sensacional. Não é à toa que a gente precisa trazer a inteligência das mulheres para o site. Eu sempre tive essa preocupação, mas hoje eu estou muito tranquilo com isso. Eu acho assim, você vai errar. Ou você não faz nada, ou você vai errar. E não fazer nada é um erro maior ainda. Então, você não tem saída. Porque se você for tentar ajudar as pessoas, você vai errar. Por exemplo, o melhor médico do mundo, ele, em algum momento, errou e prejudicou algum paciente. Mas teria sido melhor ele não ser médico? Talvez para aquele paciente, sim. Mas isso é uma coisa sem saída, né? Porque como é que ele ia ajudar todos os outros que ele ajudou se ele não fosse médico? Então, é a coisa da perfeição que leva à paralisia. Não tem jeito, você vai errar. E assim, a outra coisa que eu percebi é que é o nosso caminho. Será que o site, a filosofia, eu estaria aqui do jeito que estamos, se não fossem as opções que hoje... E assim, não é um exemplo perfeito, mas tudo bem. Eu não acho tanto que foi um erro na época. Hoje eu acho um erro. Mas era diferente o mercado. Mas houveram erros mesmo. Mas é o nosso caminho. Eu perdi tudo duas vezes. Mas eu estaria aqui se não tivesse passado por isso. A gente tem que... Tudo vai construindo o que você é e onde você chega. Por isso que eu não tenho muito esse lance do arrependimento. E o que eu acho, Mini, é o seguinte. Quando as pessoas percebem que você está dando o melhor de si e fazendo as coisas de forma honesta, elas aceitam o erro como um erro honesto. E você pode assumir o erro da mesma forma que eu assumo aqui. Da mesma forma que está aberto aí para todo mundo ver coisas antigas da Baixa.com que hoje eu considero que é tudo uma besteira. Está aí. Para todo mundo ver. Então, se você faz, se dá o melhor de si de forma honesta, as pessoas aceitam aquilo como um erro honesto. E a evolução é assim mesmo. Você vai evoluindo. Então, não tem jeito. O outro lado é não fazer nada. Que é pior. Então, o nosso companheiro aí, Henrique, ele está sempre lá. Ele não abandona a gente. Você escreveu, ele curtiu. Então, é impressionante. Ele tem que ser homenageado pelo site porque ele realmente está sempre lá. E ele postou o nosso famoso Alô? 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 Gásglo postou uma coisa aqui muito interessante. Como ter ideia de projetos novos em meio a uma rotina maluca? É exatamente isso. Conseguir enfiar as ideias de projetos novos em meio a rotina maluca. O que acontece? Você não vai ter ideia naquele momento adequada. Você vai ter ideia no meio da bagunça. Então, assim, eu coloquei um bloco de notas no quarto ou no banheiro. No banheiro, o pessoal goza muito que eu falei que eu tinha tido uma ideia tomando banho pensando no Oxé. Eu estava pensando numa coisa que o Oxé escreveu, né? Aí virou até selo e tal. Mas, assim, ah, tem o celular. Assim, mano, você está tomando banho no banheiro e quer escrever duas palavras de celular. É complicado, né? Então, ali do lado da cama, você está quase dormindo, você tem aquela ideia. Você vai esquecer, cara. Se você não anotar na hora, você vai esquecer. Complicado, correndo, pedalando, eu tenho muita ideia. Correndo, eu paro, digito no celular e pronto. Eu tenho um lugar no celular só para a ideia. Pedalando é mais complicado. Mas, às vezes, uma outra ideia se perde. Então, eu enchi a minha rotina de locais para anotar ideias. E as ideias vão vir no meio da rotina. Você tem que caçar essas ideias. Então, se você... E, assim, ideia não vem... Ah, eu... Eu vivo a vida e vem ideia, não. Criatividade, ter ideia, é um exercício cerebral. Você vai tendo, vai tendo, vai tendo, vai tendo, e elas aparecem. Só que não aparecem nos momentos mais adequados. Muita ideia vem aqui de coisas que eu leio dos usuários. Você tem que estar com a mente aberta. Porque, às vezes, uma coisa que você lê que você não gosta, uma coisa que você não concorda, mas nasce dali uma ideia. Então, a outra coisa para ter ideia é estar com a mente aberta, sem preconceito. Porque sempre pode vir alguma coisa. Então, o próximo é o... O Ivoreste, ele pergunta por que a dívida dos bancos americanos é tão alta. Eu não tenho a mínima ideia. Nós temos três bancos muito bons no Brasil que você não precisa perder tempo. Eu prefiro, na Bolsa dos Estados Unidos, procurar coisas que não tem aqui. Mas, você pode ver o vídeo do Roya, vai lá na galeria em vídeos. O Roya fez um vídeo sobre um banco americano, e você pode aprender bastante sobre isso. mas eu não estou muito afim nesse podcast ficar falando de mercado, não. E vamos aqui para a última desse podcast, porque como eu falei, nós vamos fazer bastante episódios, mas episódios curtos, senão a gente sabe. Conta as histórias cômicas dos usuários é o Lorde Coelhão. Conta as histórias como as dos usuários aqui do site, sensação de ter ouro na mão, fisita, três de gado, herança. Tem muita história interessante, a maioria virou selo, às vezes depois o selo é abandonado. Tem um famoso que era o mão de alface e coração forte, sei lá, virou selo, virou até aquelas figurinhas do site, emoji. então algumas eu lembro mais ou menos, sensação de ter ouro nas mãos foi um cara que perguntou como é que comprava ouro, porque a sensação de ter ouro nas mãos era muito boa. O fisita, eu não lembro bem, ele falou lá de alguns problemas de mercado, sei, de trabalho, mas que ele podia ganhar dinheiro ou passar em concurso facilmente porque ele tinha feito o item. Três de gado, eu não lembro bem, herança do avô da ex-mulher era um cara que ou ele ia se separar ou estava se separando e estava preocupado com a herança do avô da ex-mulher, então era muito doido e herança é uma desgraça. Herança faz nascer o nosso lado negro, então o melhor é você não pensar em herança, esquecer que existe, se algum dia vier alguma coisa sem você ter que brigar, tudo bem. E teve mais alguns, mas o que eu lembro são esses aí, tem muita história engraçada que virou selo, e se você usar a pesquisa do site, você acha essas histórias, é só botar essas palavras aí, herança do avô da ex-mulher, você bota na pesquisa lá que você acha. Então, pessoal, pode basta, o podcast do basta, a ideia é essa aí, que vocês postem aí bastante coisa, quando eu tiver alguma coisa para falar sem ser lendo o que vocês postaram, eu também vou falar, quer dizer, eu falo o que eu quiser, o podcast é meu, mas de vez em quando eu posso ter alguma história para contar, alguma coisa que eu quero falar e não vou usar aí o que vocês falaram. Então, é isso aí, primeiro episódio, um abraço para todos. Um abraço para todos.